De onde vindo você? Fortaleza, Fortaleza Brasil Leão Leão O que passa? Prognóstico para o partido de hoje? 2 a 0 Leão Gole de? 2 a 0 Leão 150, mas é gelada Sim, sim, valeu Para você quem faz os goles hoje? Não, não, vai ser que o Leão vai ser que vai ser 2 a 0, independente 2 a 0 Não tem vez de independente É Leão, é Leão sempre A última, a última para treinar Algumas vezes vindo a Argentina ou a primeira vez? É a primeira vez É uma cidade muito bonita, viu? Pode chegar lá no Brasil É a mesma coisa que a lotação Obrigado Obrigado, obrigada